Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, a janela ainda não abriu, mas as movimentações já começam, né? Existe uma grande expectativa em relação aos investimentos que o Atlético pode fazer. Existe toda uma espera de um investimento mais robusto e contratações mais expressivas nesse mercado. Aí sim para o sprint final de temporada, mas também existe a expectativa de possibilidade de algumas perdas, né? Possibilidade de algumas negociações. Acaba de sair o balanço financeiro do Atlético de 2023 e deu para perceber o quanto o clube ainda enxerga nas negociações de jogadores uma possibilidade muito grande de fazer caixa, de se manter financeiramente saudável, de se manter financeiramente competitivo. E a gente sabe que de todas as possibilidades do elenco, já tivemos recentemente procura por Canobio, procura por Zappelli, procura por Esquivel, procura por Eric, procura por outros jogadores, mas a gente sabe que a principal possibilidade de negociação nesse momento do Atlético é do atual goleiro da seleção brasileira, do melhor goleiro do futebol brasileiro nesse momento, O goleiro Bento, titular do Atlético desde 2022, está indo para a terceira temporada de titularidade, mas em 2020 e 2021 a gente já começava a ver os primeiros passos do Bento ali sendo fundamental para o Atlético sempre quando o Santos não estava presente o Bento entrava e representava, foi assim na Libertadores de 20, foi assim também em alguns momentos da Copa Sul-Americana da temporada de 2021, então no final das contas o Bento acho que é mais um case muito bem sucedido de jogador revelado pelo Atlético, acho que até em relação a questões técnicas, dá para dizer que o Bento é o melhor jogador revelado pelo Atlético em muito, muito, muito tempo, acho que desde o Renan Lloyd não tem muita disputa, porque outras vendas expressivas do Atlético, a gente fala de jogadores que o Atlético prospectou, que o Atlético trouxe de outros lugares, então acho que o Bento é mais um que entra num patamar muito alto de jogador revelado pelo clube de jogador, criado pelo clube de jogador, que a gente tem total noção que vai para uma primeira prateleira de futebol europeu, a gente já mandou o Bruno primeiro para o Lyon, mas naturalmente o potencial do Bruno levou ele para um clube expressivo de Premier League, que é o Newcastle, o Renan Lloyd para o Atlético de Madrid não conseguiu se manter, mas a contratação como o defensor mais caro da história do futebol brasileiro foi saindo do Atlético e indo para o Atlético de Madrid, e agora o Vitor Roque para o Barcelona, e agora, segundo os jornais italianos afirmam, o goleiro Bento deve ser jogador da Inter de Milão na próxima janela, o goleiro Bento deve ser jogador da Inter de Milão para a próxima temporada europeia, que é uma temporada que tem um calendário diferente do nosso, então a gente vai ter que perder o Bento no meio da temporada ali, para aí sim ele começar a temporada toda pela Inter, existe a expectativa de um investimento do clube italiano do valor de 20 milhões de euros, um valor muito expressivo, seria o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro, disparado, acho que a negociação do Alisson com a Roma nem chega perto do que vai ser essa negociação, ou o que pode ser essa negociação do Bento com a Inter de Milão, acho que tem vários fatores para a gente falar por aí, primeiro de tudo, quanto a Inter está disposta a contratar o Bento, eu acho que quando a gente fala de uma negociação de 20 milhões de euros de um clube italiano, que a gente sabe que não é, e está longe de ser um dos principais mercados em questão de finança hoje, a Espanha está na frente, a Inglaterra está na frente, eu imaginava que se o Atlético conseguisse 20 milhões de euros no Bento, seria a partir do interesse de Chelsea, de Wolverhampton, clubes ingleses que procuraram o Bento, então acho que essa demonstração desse investimento de 20 milhões de euros pelo Bento por um clube italiano, mostra quanto a Inter quer o Bento, mostra como o Bento é visto como um jogador que vai chegar e vai gerar um impacto muito grande em uma Inter que já tem um grande goleiro, já tem uma grande defesa, o Ian Sommer fez uma belíssima temporada em um ano que a Inter consegue o título italiano, o vigésimo escudeto, então mostra muito esse desejo da Inter, mostra como o Bento está valorizado, eu acho que se a Inter está fazendo um investimento de 20 milhões no Bento, é porque sabe que também existe concorrência, e a concorrência naturalmente valoriza o jogador, e a concorrência naturalmente bota o jogador numa posição ali do clube que ele está conseguindo os cascalhos a mais e o próprio jogador ganhar mais moral, putz cara, é o Bento do Atlético Paranaense do Brasil, mas um Bento que gera interesse do Benfica, que gera interesse de um Chelsea, que gera interesse de outros clubes ingleses, então você vai ganhando moral, fica até curioso parar e pensar quantas atuações pela seleção brasileira também não despertaram a mais essa questão do interesse da Inter, essa credibilidade de mercado que o Bento acaba conquistando, será que as atuações contra a Espanha e contra a Inglaterra aumentaram a capacidade ali do mercado olhar o Bento e falar cara, esse goleiro está pronto para enfrentar os melhores jogadores do mundo, porque naturalmente você tem um salto do nível de enfrentamento quando você enfrenta jogadores do futebol brasileiro e quando você enfrenta jogadores do futebol europeu, então acaba sendo um cenário ali de você ficar muito atento, de você ficar muito esperto, porque pode ser um caminho aí para seguir com outros jogadores, mandar jogadores para a seleção brasileira acaba sendo sempre muito positivo, nesse caso para o Atlético, mas para qualquer clube que pretende botar o seu jogador em evidência. Acho importante a gente deixar claro que o Bento, ele não estaria sendo desejado, se ele não estivesse num grau de maturidade validado por roleiros e por especialistas e por scouters, sabe? No final das contas, você precisa estar numa posição ali de cara, eu estou pronto para dar esse passo. A Inter não está contratando um goleiro para desenvolver, a Inter está contratando um goleiro para jogar, a Inter está contratando um goleiro para disputar a vaga com o Sônia, então não é um Bento que é uma revelação, é um Bento que é uma realidade. Já é uma realidade para o futebol brasileiro, já é uma realidade para a seleção brasileira e agora é uma realidade para um clube gigante como a Inter de Milão, para um clube tão expressivo quanto a Inter de Milão. E no final das contas, cara, para o Atlético é uma grana que entra, que talvez o Bento seja os 100 milhões tão falados. Até agora a gente estava em dúvida de onde vencem 100 milhões, de onde vencem 100 milhões, de onde vencem 100 milhões. E talvez os 100 milhões que o Atlético sonha em investir no mercado de meio de ano seja o valor em relação à venda do Bento. Então o Bento indo, obviamente, abre uma brecha no elenco, uma brecha que a gente já tem um substituto muito óbvio que é o Léo Link, mas também pode preencher várias outras brechas com o Atlético com mais capacidade de contratação. E assim, os 100 milhões, cara, os cento e poucos milhões que o Bento vai gerar mostra que o processo de revelar jogadores do Atlético pode não estar tão movimentado, principalmente vindo jogadores da base, mas revelar continua sendo um fruto para o Atlético se manter muito forte. Pô, gerar 100 milhões num goleiro revelado por você, cara, é absurdo. Basicamente, o Atlético não teve nenhum custo de negociação com o Bento e está próximo a ganhar 100 milhões de reais. Então é assim, é muito grande, cara. É muito grande. Acho que a gente precisa bater nessa tecla. O que o Bento está proporcionando ao Atlético e, naturalmente, o que o Atlético está proporcionando ao Bento. Vai mudar a família, vai mudar a realidade da família dele, vai trabalhar num grande clube, vai trabalhar numa grande liga. Acho que todo mundo sai ganhando nessa negociação do Bento. O Atlético ganha muito dinheiro. O Bento, uma oportunidade muito grande. A Inter ganha um grande goleiro. Vamos ver os próximos passos, mas a janela começa a esquentar. A janela começa a se movimentar. A janela começa a ganhar um pouquinho mais de fervor, podemos dizer assim. Tamo junto. É nóis, rapaziada. É nóis, rapaziada. Obrigado.